o é que ele cheia de bújo ai entenda ele é que ele apareceu é que ele apareceu é que ele apareceu é que ele fica descerido cara oi 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 Como é que eu quero ver, eu mesmo e vídeo. Se inscreva no canal a R$90. E aí, hoje eu vou ver se inscreva no canal! Se inscreva no canal. E aí... Já vai porque lá tem o vídeo? Agora eu fago com a app This Girl. Ok, cá tá. Oi? Cá tá. Cá tá. Cá tá então. Eu estou te falando mais de up.